Olá, internautas! Já estamos na Arena Condar, palco da grande decisão do Campeonato Catarinense 2017. Chegamos cedo, como de hábito, os funcionários da Prefeitura, da Chapecoense, já trabalhando no entorno e dentro da Arena Condar, assim como a imprensa, já também colocando os seus equipamentos em ordem, procurando as suas cabines de trabalho, enfim, a imprensa também sempre chega cedo. Seis ônibus com torcedores do Havaí vieram de Florianópolis, já chegaram, dois com a mancha azul vindos de Curitiba, esses integrantes foram para a festa da Império Alviverde do Coxa e já estão também nas imediações aqui da grande Chapecó. E se espera, claro e evidente, a lotação da Arena Condar, 20.600 e poucos torcedores é a capacidade do estádio. Estamos no local do jogo, pessoal já trabalhando, colocando as redes, está tudo pronto. 4 da tarde, a grande decisão. 2 a 0 vai, 2 a 0 vai, 3 a 1, eu vou no 3 a 1 também, 3 a 0, 3 a 0. Não, vai aí porra, 3 a 0. 2 a 0, 2 a 0, uhul, 2 a 0, 1 a 1, yeah! 3 a 0, 3 a 0, 1, yeah!